Bom dia, gente! 16 de julho, já, né? Logo cedo de manhã, mais uma sessão do cálculo. A gente vai começar... Eu estava conversando um pouquinho antes com os alunos aqui. Vamos começar resolvendo esse exercício, que é aparecer uma dúvida. E depois a gente passa a ver uns tópicos adicionais, que normalmente são parte obrigatória do curso, né? Obrigatória, assim, a gente pôs na emenda. E que dessa vez não vai ser todo mundo que vai conseguir falar, né? Mas pra gente ver um tempinho, a gente consegue avançar um pouco. Tá? Então, o problema em tela é esse. Quer dizer, a gente tem um arame de comprimento L, tá bom? Então, você tem um pedaço de fio metálico, tá? De comprimento L. E eu preciso cortar ele em dois pedaços. E com um deles, tentar fazer um triângulo equilátero. E com o pedaço restante, um quadrado. E o que ele pede é como que eu devo cortar esse arame pra que a soma das áreas cercadas pelos dois pedaços seja primeiro máxima, depois mínima. E pede pra ver que no segundo caso, o lado do quadrado é dois terços da altura do triângulo. Bom, então vamos lá. Esse L aqui não tem nada a ver com o quadrado e tem a ver sim com a medida dessa barra, tá? Então, o que a gente vai pensar é o seguinte. Eu vou marcar esse segmento como um segmento de comprimento L, tá? E o que eu preciso, na verdade, é escolher um ponto X aqui dentro entre 0 e L de modo tal que o perímetro, como o triângulo equilátero, né? Eu posso dizer que aqui é X sobre 3. X sobre 3 e X sobre 3. Bom, ele pede o... Bom, sei lá, tanto faz isso aqui, né? E aqui o quadrado vai ser L menos X sobre 4, tá bom? Ou o contrário, tá? Se você quiser usar esse pedaço pra fazer o quadrado e o restante pro triângulo, tudo bem. A única coisa é que o X que resolve o problema vai mudar de posição, né? Tá? Então, vamos lá. A gente tem a área do triângulo, tá? É um triângulo equilátero. Eu tava conversando com o pessoal como é que a gente calcula essa área, né? Vai ser base vezes altura sobre 2 pra descobrir essa altura aqui se usa um termo de Pitágoras. Então, pro triângulo, né, essa altura H, o que que ela é? A raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado, né? Então, X ao quadrado, tá pequenininho, né? É X ao quadrado sobre 9 Menos, aqui é metade, né? Então, vai ficar X sobre 6, X ao quadrado sobre 36. Tá? Então, isso vai dar... No denominador, a gente tem um 6. Em cima, eu vou ter 4 raiz de 3 X, tá bom? Então, nessa altura, portanto, a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2, né? Então, vai ficar raiz de 3 X ao quadrado sobre 36, é isso? Isso. Essa é a área do triângulo e a área do quadrado... O quadrado tem lado L menos X sobre 4, é isso ao quadrado, né? L menos X ao quadrado sobre 4, não, sobre 16. E aí, eu quero descobrir o valor de X que maximiza e minimiza essa soma. Então, a minha função, vamos chamar F de X, né? Que é a função que eu quero obter máximos e mínimos. Qual é? Nesse caso concreto, é uma função quadrática, né? L menos X... L menos X ao quadrado sobre 16, que é a área do quadrado obtido com o pedaço final do arame, mais isso aqui, que é a área do triângulo equilátero obtido com o primeiro pedaço do arame. Fez um barulhinho... Ah, vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que sim, né? Está dizendo que o microfone está barulhento? Mas parece que está ok, né? Se tiver algum problema, você... Tá, tá bom. Tudo em ordem. Então, essa aqui é uma função quadrática, né? Você pode... Não precisa nem do cálculo 1, na verdade, para fazer. É achar a máxima e mínima de uma função de grau 2. É uma parábola, né? Vai estar de boca para cima aqui, então ela vai ter um mínimo no vértice. E o máximo ela não tem, mas a gente tem que tomar um cuidado aqui, né? Ela não teria máximo se ela tivesse definida para todo o X. Mas aqui ela não está. Ela está definida para X entre 0 e L. Tá bom? E, portanto, eu estou com uma função que é uma parábola... Uma função quadrática, o gráfico é uma parábola. Portanto, é uma função contínua no intervalo fechado. O teorema de Weierstrass garante a existência de máximos e mínimos. Tá bom? Então, como é que você vai derivar isso? Você pode, se quiser, distribuir tudo aqui, organizar como uma função quadrática, ou derivar assim mesmo, né? Que é o que eu acho que eu vou fazer. F' vai ser o quê? Usa a regra da cadeia aqui, tombo 2, né? Então, vai ficar L menos X sobre 8, vezes a derivada do que está dentro do quadrado, que é menos. Então, vai ficar X menos L sobre 8, mais raiz de 3X sobre 18, tá? Isso aqui vai ser zero quando? Tem que fazer essa conta agora. A gente vai ter, então... O que está na frente do X, né? 1 oitavo mais raiz de 3 sobre 18, X igual a L sobre 8, tá bom? Então... Não sei se eu estou errando alguma conta aqui. Quanto que é o mínimo desses dois caras, né? O produto é quanto? 80 com 48, 128, é isso? Não, não pode ser. É... 80 com 64. 144. E o MDC entre eles é 2. Então, o MMC é 72, tá bom. Aqui vai dar 9. 72 dividido por 18 é 4. 4 raiz de 3. Vezes X igual a L sobre 8, né? Vou continuar aqui do lado. Então, X vai ser quanto? 9L sobre 9 mais 4, raiz de 3. 4 raiz de 3. Tá, então... Esse é o que está dizendo que eu deveria cortar o arame nesse ponto aqui. Esse número está entre 0 e L? Está, né? O numerador é 9L, o de baixo é maior do que 9. Então, esse número aqui está entre 0 e L, com certeza. E, portanto, ele é um ponto de mínimo, né? E o ponto de máximo que a gente sabe que tem por causa do Varsetras vai estar nos extremos. Então, eu tenho que calcular quanto vale f de 0, quanto vale f de L, e quanto vale f de X, para comparar todos os valores. Tá bom? f de 0 vai valer L ao quadrado sobre 16. Isso corresponde ao quê? A não fazer o triângulo, tá bom? Vou usar tudo para fazer um quadrado, um triângulo de área 0, se você quiser. E X igual a L consiste em fazer só um triângulo, né? X igual a L vai dar raiz de 3L ao quadrado sobre 36. E aí, f desse L dá uma conta relativamente desagradável, vai dar um número aqui. A gente tem que comparar qual é o maior valor. Tá bom? Então, desses dois aqui, né? Vamos pensar. O raiz de 3 é menor do que 2, né? Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por 2 aqui. Não vai dar ainda, né? Tem que fazer alguma comparação. Quem que é maior desses dois? O que que é maior? 1 sobre 16 ou o raiz de 3 sobre o 36, né? Quem ganha? Esse aqui é menor do que 1 sobre 18, mas não adianta, né? Porque é isso aí. Bom, pode pegar uma calculadora, se quiser, para comparar esses dois valores e ver quem é o máximo e quem é o mínimo. Tá bom? Um dos dois... Esse aqui é o mínimo global, né? Certamente. Porque é o mínimo da parábola. E um desses dois aqui é o máximo global, tá? A gente pode fazer a conta na calculadora rapidinho. 1 sobre 16 menos raiz de 3 sobre 36. Tá? Daí se dá positivo, então, 1 sobre 16 é maior, tá? Bem pouco maior. A diferença entre eles está na segunda casa decimal. Então, esse número, o f de 0 é maior do que o f de L. f de 0 é o valor máximo global e 0 é o ponto de máximo global. Tá bom? Ou seja, o jeito de obter área máxima é construindo só um quadrado. O jeito de obter área mínima é construir um quadrado e um triângulo usando como parte do... você vai cortar o cara nesse número, raiz de 3L² sobre 36. Esse pedaço primeiro, de 0 até esse número, se faz um triângulo e depois se faz com o restante um quadrado. Tá? Ele pede para você fazer a conta e mostrar que o lado do quadrado é 2 terços da altura do triângulo. Então, você precisa pegar esse valor de x... Desculpa, aqui não, né? Esse x que eu falei tudo ao contrário. O valor máximo é fazer somente o quadrado e o valor mínimo é usar esse x aqui, 9L sobre 4 mais raiz de 3. Tá? Então, você corta aqui nessa medida. Se teu L for 1, você pega um número 9 mais... 9 sobre 4... 9 sobre 9 mais 4 raiz de 3. Constrói um triângulo equilátero com esse primeiro pedaço e um quadrado com o segundo pedaço. Depois ele pede para você fazer uma conta e mostrar que o lado do quadrado, ou seja, L menos isto dividido por 4 é igual à altura do triângulo, né? Que é isso aqui. Então, basta fazer essa conta, né? Substitui o x aqui, 9L sobre 9 mais 4 raiz de 3 aqui, tira o mínimo, faz as continhas e depois substitui na altura e vê que um é 2 terços do outro. Tá bom? Essa dúvida era a dúvida da Vitória, né? Era isso. Você entendeu como é que faz o problema? É sempre tentar buscar alguma coisa que relaciona tudo em termos de uma variável só. No caso aqui, era o ponto onde eu ia cortar o comprimento do arame, tá? Um problema bem parecido com esse que está aí na lista é o da esfera que eu acho que vocês deviam tentar também, né? É o 3. Você quer construir uma esfera e um cubo de modo que a soma das áreas superficiais seja igual a 2. Tá? Então, você tem o lado do cubo o raio da esfera e eu quero construir tanto um cubo quanto uma esfera cuja soma das superfícies das áreas da superfície seja 2 e que tenha o menor e o maior volumes. Tá bom? Então, quem que é o volume de um cubo? Você tem de novo você tem um cubo com o lado L uma esfera com o raio R então o volume é L ao cubo a esfera volume não aqui você quer a área superficial, né? A área superficial do cubo vai ser 6L ao quadrado são 6 quadrados a face são 6 faces quadradas de lado L cada uma então 6L ao quadrado e a área superficial da esfera é 4πR2 Então, eu quero que a área do quadrado 6L do cubo 6L ao quadrado mais a área da esfera 4πR2 seja igual a 2 isso vai me dar uma relação entre o L e o R e depois eu quero então escrever a soma desses volumes sendo o máximo ou o mínimo então sabendo que 6L ao quadrado mais 4πR ao quadrado é 2 quais são L e R de modo tal que L ao cubo volume do cubo mais 4 terços de πR ao cubo é máximo ou mínimo então você vai ter uma fórmula que em princípio depende do L e do R mas com aquela relação dada pelas áreas superficiais somadas serem 2 você tira L em função de R ou vice-versa vê o que agrada mais e aplica na fórmula tá bom? e aí você vai ficar com uma função só de L ou só de R para determinar a soma dos dois volumes em termos de uma variável só e você acha pontos de máximo e mínimo para isso tudo bem? é tá como é que é? o Lão é constante sim o tamanho do barbante é constante se não ou do arame né? se não se não não tem não tem solução o problema o volume mínimo ou a área mínima você pega zero de arame para fazer e a área máxima não tem porque eu posso pegar um barbante ou um arame tão comprido quanto eu quiser e fazer a figura do tamanho que eu quiser é num dado sei lá você vai na loja compra um metro de arame e tem que fazer as figuras como é que você vai fazer? é desse jeito aí que a gente calculou agora tá? apesar de não ser um número muito fácil você não vai conseguir cortar isso direitinho 9 sobre 9 mais 4 raiz de 3 não é uma coisa que você acha fácil na régua mas você consegue uma aproximação tá bom? esses que tá mongando não, não tá mongando não tá com dificuldade a gente tá aqui pra isso né pra tentar mostrar o conteúdo você tenta resolver e o que não rolar a gente discute junto pra tentar tirar essas dúvidas esses esses que não dão uma relação numérica e você que lute são tristes não não é assim a gente tem que ler o problema e achar a informação que precisa ali né quase sempre é isso que a gente faz o tempo todo né você tem um problema que se você sabe resolver você resolve se você não sabe resolver de cara você vai ciscar ah deixa eu ver se é por aqui e tal procurar alguma coisa tentar traduzir aquele problema numa linguagem que você conhece e é como eu sempre digo a vantagem aqui é que a gente tá no no cercadinho do cálculo 1 né então você sabe que as ferramentas que você vai precisar são todas que eu já ensinei e vão ser só do cálculo 1 ou coisas anteriores que você viu na escola por exemplo na vida real é um pouco pior né porque o problema tá lá você não sabe nem se ele é só um problema de matemática pra começar pode ter que usar coisas de física de química biologia história geografia tudo e quais os conhecimentos de cada uma das áreas que você vai precisar pra resolver aquele problema então um problema grande em geral envolve várias áreas e você chama pessoas especialistas em cada assunto pra trocar figurinhas e tentar encontrar uma solução conjunta tá é um pouco pior mas por outro lado é muito mais desafiador e muito mais interessante né mas a gente começa com com cálculo 1 aqui cálculo 1 comigo álgebra linear com o Pedro física com seu professor de física e assim vai né tá bom então no cercadinho do cálculo 1 a estratégia é essa se você tem várias coisas variando procure alguma coisa comum a todas elas e tente escrever a variação de cada uma delas em termos dessa coisa comum e aí dá certo tá bom Vitória vamos tentar falar então de outras técnicas de integração né a gente viu substituição e frações e integração por partes tudo bem que eram coisas que lidavam com produtos de funções então isso é ok e às vezes algum quociente aparece com o produto de f vezes 1 sobre g e aí você consegue dar conta mas em geral a gente tem quocientes que não funcionam bem mesmo né então seriam por exemplo quocientes de funções polinomiais tá então essa é uma outra técnica de integração é o que a gente chama de frações parciais tá assim é bom você saber essas coisas tá hoje em dia tem máquina que faz isso tudo bem mas as ideias ou o exercício no mental que a gente precisa fazer pra aplicar as técnicas de integração é um exercício que exige uma certa criatividade entre aspas e desenvolver criatividade ajuda você a trabalhar em outros problemas também tá então a ideia aqui a gente quer calcular ou encontrar primitivas pra funções racionais tá ou seja eu tenho uma função fx igual a um px sobre qx um quociente de polinômios tá então p e q são polinômios então a gente aqui vai depender de um resultadinho que é relativamente simples tá a demonstração é uma conta direta que você resolve com álgebra linear por exemplo estudando sistemas lineares e usando uma coisa muito famosa pra vocês que é o princípio da identidade de polinômios né quando que dois polinômios são iguais quando seus coeficientes são iguais então os coeficientes de termos de mesmo grau são iguais então basicamente é isso então vamos pensar assim é é uma ideia que eu vou tentar motivar isso pra você de algum jeito né se você pega um um número decimal né por exemplo 58 sei lá sobre 100 eu consigo escrever isso como uma soma de frações com denominadores ligados ao denominador original consegue né isso aqui você pode pensar que é 5 58 sobre 100 eu consigo escrever como uma coisa que tem denominador 10 aqui né eu posso pôr assim se você quiser isso é 50 sobre 100 mais 8 sobre 100 né ou se você quiser escrever 5 sobre 10 mais 8 sobre 100 né então eu consigo quebrar um quociente de números numa soma de frações onde os caras que estão os denominadores das parcelas das frações são divisores do do denominador da fração original tá então isso que funciona para números inteiros vai funcionar também para polinômios né com o de vista algébrico polinômios e números inteiros são muito parecidos já falei isso para vocês mais de uma vez e por exemplo se você pega um cara que seja produto de números primos né sei lá é 25 sobre 6 né eu consigo escrever isso como uma soma com dois denominadores diferentes aqui tá é possível você encontrar dois números inteiros que façam esse serviço aqui tá eu coloco um cara aqui outro aqui e quem são 2 e 3 são os fatores primos dos 6 aqui tá bom aqui da mesma maneira né eu poderia pegar os fatores primos dos 100 e escrever isso como uma soma de fatores primos tá isso dá pra fazer e em polinômios a gente generaliza isso né deixa eu ver vamos tentar vamos pensando no background que números inteiros eu colocaria aqui né pra dar certo ah por exemplo eu poderia escrever 40 sobre 2 mais 18 sobre 3 né se eu fizesse meio exagerado mas funciona vai dar 20 aqui não isso é 25 é quanto 15 né isso isso é dar 25 tá bom mas tem que ser sobre 6 né então esquece bom depois a gente pensa aqui tá tem que achar os números certos isso dá pra fazer o grosso modo o que você faz é que você põe um x e um y aqui e tenta resolver algum sisteminho tá bom no caso de polinômios isso é mais fácil vamos ver como é que a gente pode fazer isso então vamos pensar assim pega p e q polinômios eu vou querer que o grau do de baixo o grau de q seja maior que o grau de p tá bom então o primeiro caso que a gente tem é o seguinte se você tem que o teu q de x ele se fatora como um produto de raízes simples tá então polinômio de grau k com k raízes distintas então existem constantes a1 a2 até a k números reais tá tais que p de x sobre q de x se escreve como sendo a1 sobre x menos r1 mais a2 sobre x menos r2 mais ou seja eu separo esses caras e por que que isso é bom porque a gente quer fazer eu quero calcular uma integral né a primitiva de p sobre q se eu consigo fazer desse jeito eu sei calcular a primitiva de cada uma dessas parcelas né essa constante pula fora e vai dar o log do módulo de x menos r1 então se você tem um quociente de polinômios onde o denominador se fatora como produto de fatores lineares ou seja todas as raízes deles são raízes simples então acabou a integral de p sobre q vai ser uma soma de constantes vezes os logs de x menos as raízes tá 2 se tiver se o q de x tiver raiz com multiplicidade né é muito chato escrever isso mas não supõe que você tem x menos r1 aí elevado aqui uma potência k1 x menos rj elevado a uma potência kj ou seja a raiz r1 tem multiplicidade k1 a raiz rj tem multiplicidade kj tá então você também vai conseguir constantes mas a coisa muda um pouquinho né fica mais chato de escrever então vão existir de novo constantes só que agora vai ter um monte né eu vou ter a1 1 a1 k1 a2 1 a2 k2 etc até a j1 a jr jkj de modo tal que eu escrevo o meu polinômio o meu quociente de polinômios na minha função racional como sendo a 1 1 sobre o clipe do parênteses x menos r1 mais a1 2 x menos r1 ao quadrado eu vou com esses caras todos até as k primeiras k1 primeiras constantes ali até a potência de multiplicidade máxima daquela raiz então se eu tenho uma raiz tripla eu vou colocar x menos a raiz depois x menos r ao quadrado x menos r ao cubo a raiz seguinte que eu achei uma raiz quarta eu vou pôr ela uma constante sobre x menos r2 mais uma outra constante sobre x menos r2 ao quadrado e assim vai até até a multiplicidade dela e repito isso até a última né então o numerador é um polinômio de grau bem grande né a soma de todos os kj então eu vou ter quantas constantes a soma de todos os kj de 1 até k1 tenho k1 constantes k2 constantes até a última kj constantes e aí você vai ter uma coisa um pouquinho que é menos tá x menos r2 ao quadrado x menos r2 elevado a k2 e repete isso até a última das últimas né você vai ter o aj kj x menos rk elevado menos rj elevado a kj tá isso é o que acontece quando você tem raízes com multiplicidade e a outra coisa que pode acontecer o que que é vai ter o polinômio não ter raízes reais tá bom quando o denominador você vê que não me interessa quem são as raízes do numerador né o que me interessa são só as raízes no denominador e o terceiro caso tem o quarto também mas eu vou só falar não vou escrever que é o análogo ao segundo caso quando você tem raízes complexas tá então se você tem por exemplo que o q de x ele é uma coisa do tipo um polinômio de grau 2 irredutível né tem fator de grau 2 irredutível o que quer dizer isso a parte para esse fator né eu vou escrever assim então eu vou ter que o p de x sobre o q de x né vamos dizer não vamos escrever que tem um fator vamos pensar só que ele é de grau 2 irredutível o que que vai acontecer eu vou escrever esse cara como sendo no numerador eu vou colocar um ax mais b sobre sobre o cara ali né então isso aqui vai dizer que ele é um ax2 mais bx mais c com delta negativo né então b quadrado menos 4ac menor do que zero tá bom então ele vai ficar aqui embaixo esse cara não quebra então se esse cara não quebra ele não quebra o que eu vou ter no numerador um cara desse tipo então por exemplo se o q de x ele é um x é um polinômio de grau 3 que tem uma raiz real e uma outra complexa e um outro fator de grau 2 com raiz provavelmente complexas a parte com grau 1 eu vou ter uma constante escrevo isso assim e a parte irredutível eu sou obrigado a colocar um polinômio de grau 1 tá então se eu tenho um produto que é um produto de vários polinômios irredutíveis ou ele tem alguns fatores redutíveis e outros irredutíveis os fatores lineares eu escrevo da maneira 1 e 2 e vou somando os outros irredutíveis colocando em vez de constantes polinômios de grau 1 tá bom e se eu tiver um polinômio de grau 2 irredutível com multiplicidade então é um ax2 mais bx mais c com delta negativo elevado ao quadrado o que que eu vou pôr? vou pôr um cara desse e depois mais um cx mais d com ele elevado ao quadrado tá claro isso? sim? ah o Pedro escreveu lá no chat os números que resolviam aquela continha pra gente tá? então ficou claro como é que a coisa funciona e como é que você faz pra demonstrar esse teorema eu não vou fazer a demonstração mas a ideia básica é a seguinte deixa eu ver aqui no chat ah o que o que n seria de grau 3 no item 3 aqui o que é um polinômio de grau 3 exatamente um polinômio de grau 3 ele pode ser fatorado como 3 fatores lineares distintos e aí eu escreveria isso dessa maneira poderia ter uma raiz dupla e uma simples aí se tivesse uma dupla e uma simples escrever uma constante sobre x menos ela mais uma constante sobre x menos essa raiz dupla ao quadrado a mesma raiz aqui e depois mais uma constante sobre x menos a segunda raiz se o polinômio de grau 3 tiver um fator de primeiro grau e um outro irredutível ou seja uma raiz real e duas complexas conjugadas como é que eu vou escrever eu vou escrever uma constante vezes x menos essa raiz real sobre x menos essa raiz real e para a parte complexa eu coloco um polinômio de grau 1 no numerador e a parte irredutível do polinômio que no denominador tá bom de modo tal que como é que você vê que isso é razoável tenta tirar o mínimo algebricamente disso aqui o mínimo desses dois polinômios vai ser o produto que é o próprio que e o que você vai obter no numerador é esse cara vezes esse que é um cara de grau 2 mais esse cara vezes esse que é um outro de grau 2 então fazendo essa soma no denominador eu vou ter o que de novo e no numerador um polinômio de grau 2 eu tô pedindo que esse cara tenha grau menor né então vai ter grau 1 quando que esses dois polinômios o p que tá aqui vai ser igual a esse produto quando os coeficientes forem iguais então por exemplo se o p tem grau 1 eu vou ter que o coeficiente de grau 2 aqui vai ser a azão mais cazinho então eu vou querer que azão mais cazinho seja zero o termo de grau 1 aqui eu vou ter menos a r mais b menos menos a r mais b mais cb igual o termo de grau 1 desse e o termo constante vai ser menos br mais cazão cazinho que vai ter que ser igual ao termo constante do p isso me dá um sistema 3 por 3 que a gente resolve e e aí pronto eu acho essas frações e aí você fala bom então pra calcular a primitiva desse p sobre q vai ser a primitiva disso que é moleza mais a primitiva desse que não é tão moleza mas é bem fácil de calcular também tá deixa eu ver se eu acho alguns exemplos prontos aqui me dá 10 segundos pra pegar pronto achei aqui minha pastinha de exemplos deixa eu pegar integral de frações parciais integração por partes já vimos acho que não falamos a primitiva sangra Wareneu barrik ela 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 tchau ela limita tips ch Basic ela ela é os não estou achando só para não chutar nenhum exemplo que as contas ficariam muito difíceis está aqui achei então vamos pegar um primeiro exemplo que não é tão direto assim mas que a gente já vai fazer vamos tentar calcular a primitiva de x⁴ sobre x² mais 1 só para a gente ver que não precisa usar diretamente a definição a gente pode precisar fazer alguma coisinha antes, usar esse teorema diretamente x⁴ sobre x² mais 1 e no denominador eu vou ter x³ menos x² menos 2x esse cara eu não posso querer fazer como está no teorema direto porque o numerador tem um grau maior que o denominador então como é que eu me livro disso? se eu tenho um polinômio de grau 4 dividido por um polinômio de grau 3 o que a gente sabe? da teoria de polinômios a gente sabe que você pode escrever o teu p de x como sendo vamos chamar de k porque o q já gastou o nome mais r q é o denominador k é o quociente mais 1r de x a gente sabe que o grau isso é o algoritmo da divisão para polinômios igualzinho de números inteiros grau de r menor do que o grau de q ou seja, eu paro de dividir quando o grau do que está no resto ali for menor do que o do divisor grau de q igual quando você faz com o número inteiro a divisão inteira você vai dividindo até o cara que sobra lá embaixo na direção da chave é menor do que o número que está dentro da chave e uma vez que você escreve isso o que vai acontecer? quem é p sobre q? p de x sobre q de x isso é exatamente o k que é um polinômio mais r de x sobre q de x então quando eu faço quando eu tenho um polinômio no numerador maior que o do denominador eu faço a divisão com o resto e aí eu divido e aí o que vai acontecer? o meu p sobre q vai ser um polinômio de grau k o k quanto que vai ser o grau desse k? é a diferença entre os dois graus aqui mais um r sobre q onde o grau do r é menor que o do de baixo então eu espero quando eu terminar a divisão desses dois polinômios obter um r de grau no máximo 2 e eu vou ter um cara de grau 2 dividido por um de grau 3 e eu vou cair em um dos casos anteriores então para isso a gente precisa fazer essa divisão de polinômios então vamos dividir x à quarta mais x quadrado mais 1 por x ao cubo menos x quadrado menos 2x e aqui está de propósito esse cara é um cara que é fácil de achar as raízes vamos lá para dar certo aqui para chegar em x à quarta de x ao cubo eu preciso multiplicar por x vai ficar menos x à quarta menos x ao cubo menos 2x quadrado então vai cancelar esse eu vou ter x ao cubo eu faço a conta como número inteiro mas eu não sei como é que vocês dividem por um nome x ao cubo mais 2x quadrado está certo? e aí para matar o x ao cubo com o x ao cubo eu preciso de 1 vai ficar menos uma vez x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x aqui um 2 tá? então fazendo essa subtração eu vou ter o que? o x ao cubo vai embora como eu queria 3x quadrado mais 2x que tem grau menor do que o divisor então acabou a conta isso me garante o que? que x à quarta mais x quadrado mais 1 eu posso escrever como sendo x mais 1 x ao cubo menos x quadrado menos 2x mais o resto tá bom? então esse aqui é meu k de x e portanto essa primitiva na hora que eu dividir os dois lados por x ao cubo menos x quadrado menos 2x aqui fica tranquilo né? então esse cara vai ser igual ao que? a primitiva de x mais 1 mais 3x quadrado mais 2x sobre x ao cubo menos x quadrado menos 2x dx então tem uma parte que é moleza de fazer essa conta que é quanto? essa parte aqui a primitiva vai ser a primitiva do x é x ao quadrado sobre 2 a primitiva do 1 é x mais vou deixar a constante de integração dentro desse cara nesse caso específico é muito fácil dar pra dividir por x em cima e embaixo tá? e aí a gente teria então a 3x mais 2 sobre x quadrado menos x menos 2 certo? e aí eu tenho então polilão de grau 1 dividido por 1 de grau 2 esse cara tem delta positivo né? são duas raízes distintas então eu vou tentar fazer essa continha aqui em outra cor né? como é um polinômio o denominador é um polinômio de grau 2 com delta positivo delta é 9 né? então ele vai cair no primeiro caso são duas raízes reais simples porque o delta é maior do que 0 então vamos tentar escrever esse cara desse jeito vou fazer a continha aqui tá? pra caber então eu consigo fatorar o x quadrado menos x menos 2 como sendo x menos a primeira raiz x menos a segunda raiz é como é que a gente pode fazer isso? quem são as raízes dessa equação? né? vai dar 1 mais ou menos 3 sobre 2 então as raízes são ou se você quiser dois números cuja soma seja 1 e o produto menos 2 né? então é 2 e menos 1 acho que isso dá x quadrado tá certinho isso então uma vez que a gente tem essa fatoração eu garanto pra você com o respaldo do teorema aqui que a gente pode escrever 3x mais 2 sobre a x quadrado menos x menos 2 como sendo uma constante sobre x menos 2 mais uma outra constante sobre x mais 1 tá bom? então uma uma vez que eu consegui descobrir quem são essas constantes acabou o problema né? e na verdade se a gente não conseguir descobrir as constantes eu pelo menos consigo dizer isso olha esse cara vai ser eu vou trocar o integrando por essa coisa amarela aqui então vai ficar qual é a primitiva de a sobre x menos 2 a vezes o ln de módulo de x menos 2 por quê? porque a derivada de x menos 2 é 1 né? se tivesse um sinal de menos na frente eu ia ter que arrumar isso mais b vezes o ln do módulo de x mais 1 mais a constante de integração tá bom? então vamos tentar achar os a e b's que estão aqui eu vou deixar em branco pra gente calcular quem são os a e b's agora e como é que a gente calcula? a gente calcula isso a partir daqui via sistemas lineares né? basta tirar o mínimo né? se você pegar de um lado eu vou ter x quadrado menos x menos 2 do outro lado na hora que eu tirar o mínimo vai ser o produto desses dois caras volta a ser o x quadrado menos x menos 2 né? aqui eu vou ter 3x mais 2 e aqui vai ficar a que multiplica x mais 1 mais b que multiplica x menos 2 ora denominadores são iguais então os numeradores vão ter que ser iguais e daí quem que é o coeficiente quem que tá multiplicando x do lado esquerdo do lado esquerdo eu tenho um 3 multiplicando x no numerador do lado direito eu vou ter a mais b do lado direito de termo constante eu vou ter a menos 2b e do lado esquerdo eu tenho 2 então eu quero dois números cuja soma seja 3 e um menos o dobro do outro seja 2 tá? um sisteminha linear que se resolve e a graça na demonstração do teorema é justamente provar o que? provar que quando você escreve desse jeito você vai ter um sistema linear com k variáveis que é um sistema linear possível determinado sempre ou seja esse determinante aqui é sempre diferente de 0 tá aqui no caso deixa eu ver o que vai funcionar como solução né? multiplica de cima por 2 e soma com a de baixo você vai ter 3a igual a 8 né? então a é igual a 8 terços e o b vai ser quanto? 3 que é 9 terços o b vai ser 1 terço é isso? é né? a mais b dá 3 e a menos 2b dá 6 terços que é 2 então tá bom a gente achou os valores de a e b então é isso 8 terços aqui e 1 terço aqui tá? juro pra você que se você derivar essa expressão você vai obter o que? x mais 1 mais 8 terços de 1 sobre x menos 2 mais 1 terço de 1 sobre x mais 1 se você tirar o mínimo você vai obter exatamente o que está aqui em cima tá bom? dúvida no processo? eu acho que o resto está errado em vez de 3 é 4 pode ser aonde? ah, tá você tem toda a razão aqui, olha você tem x quadrado mais 2x quadrado dá mais 3x quadrado aqui, né? e quando você faz com esse menos eu vou ter 4x quadrado 4x quadrado é isso mais 2x então toda a nossa conta foi em vão, né? 4x quadrado mais 2x então aqui ajeita isso vou arrumar tudo e aqui vira aqui vira 4x quadrado aqui vira 4x quadrado vai dar muito trabalho arrumar isso não, né? 4x quadrado 4x quadrado e aí vai mudar aqui os valores, né? de novo multiplica por 2 a de cima e soma na de baixo você vai ter 3a igual a 10 então o a vai ser 10 terços e se o a é 10 terços o b vai ser 2 terços tá certo isso? deixa eu ver é, tá? então aqui em vez de 8 é 10 em vez de 1 aqui é 2 tá bom? próxima vez eu deixo o o o mais 1 que o Daniel falou eu não vi o mais 1 é isso que eu arrumei? não eu deixei o chat aberto ele não fez o barulhinho saiu fazendo a conta vamos conferir tudo de novo então ah peraí tem um que tá sobrando aqui, né? tem mais conta pra arrumar olha só é peraí vamos tá vocês estão metralhando no chat tem uma conta errada ali vamos com calma isso aqui eu fiz a divisão de polinômios coloquei um x vai dar x à quarta menos x ao cubo menos 2x quadrado aí aqui vai ficar esse menos esse morreu eu vou ter x ao cubo mais 3x quadrado aqui tem o mais 1 também olha só depois depois coloquei um 1 vai ficar menos x ao cubo vai ficar menos x ao cubo esse cara foi embora com esse aqui eu vou ter 4x quadrado mais 2x mais 1 então ainda tem um cara aqui, né? então a gente tem que fazer essa conta e conferir eu vou ter x à quarta menos x ao cubo mais x ao cubo tchau 2x quadrado menos menos 2x quadrado com 4x quadrado que tá aqui menos esse que morreu sobra só 1 tá certo então vamos ter que arrumar tudo olha que legal, né? vai ficar 4x quadrado mais 2x mais 1 e aí não adiantou nada, né? isso aqui tudo esquece bom, a menos da divisão de polinômios, né? tá tudo certo aí eu acho que agora deve tá certinho se alguém quiser conferir essa conta aqui e ver se tá tudo bem agradeço e aí a gente não consegue mais fazer aquela simplificação, né? não consegue então isso aqui também tudo estaria certo se eu não tivesse errado a divisão de polinômios, né? eu errei deixa eu ver o chat ah o que que é? professor, na última linha é x quadrado sobre 2, né? ou então só tira mais um do numerador eu não entendo isso as frases estão desconexas eu vou refazer a conta aqui tá, a gente tem isso então eu vou precisar fatorar aquele cara via aqui é x ao quadrado é a primitiva do x é x ao quadrado sobre 2 acho que eu entendi o que o Daniel tá falando aqui eu esqueci de escrever sobre 2 já tá pronto e aqui tem que fazer a conta agora vamos lá então vai ficar amarelinho, né? eu vou ter que tentar escrever o polinômio o quociente 4x quadrado mais 2x mais 1 sobre x ao cubo menos x quadrado menos 2x e agora ele tem 3 raízes, né? por sorte uma das raízes é 0 a outra continua sendo 2 e a outra continua sendo menos 1 tá bom? e aí como são 3 raízes simples eu vou colocar constantes a, b e c aqui então o sisteminha não é 2 por 2 é um sistema 3 por 3 e a gente faz do mesmo jeito, tá? então na hora que eu multiplicar os denominadores aqui vai cancelar o que eu vou ter? na frente do a eu vou ter que o polinômio 4x quadrado mais 2x mais 1 vai ser igual a a vezes x menos 2 x mais 1 mais b vezes x vezes x mais 1 mais c vezes x vezes x menos 2 tá bom? e aí a gente vai fazer as distributivas olha termo quadrático o que a gente tem? na frente do x quadrado, né? do lado esquerdo é 4 e do lado direito aqui quando tiver um x quadrado vai ter só coeficiente 1, né? então vai ser o a o b e o c tá bom? então eu vou ter que a mais b mais c é 4 de coeficiente linear esse cara o que ele é? pensando rapidinho aqui isso aqui é x2 menos x menos 2, né? era o cara que a gente tinha antes se não tivesse errado a ponta aqui eu vou ter x quadrado mais x e aqui eu vou ter x quadrado menos 2x né? então vamos lá de termo de primeiro grau, né? eu vou ter a menos a menos 2c tá bom? então menos a menos 2a tem o b ali também menos a mais b menos 2c vai ser igual ao termo de segundo de grau 1 aqui que é 2 e o termo constante eu vou ter só na na primeira parcela aqui que é menos 2a né? então menos 2a é igual a 1 bom, aí você descobre que o a é menos meio substitui na de cima e resolve o sisteminha para as outras duas tá bom? e aí você acha os valores de a, b e c então você vai ter ln do módulo de x mais a outra constante que é o b vezes ln do módulo de x menos 2 mais a outra constante vezes ln do módulo de x mais 1 tá? então vou deixar em amarelinho aqui a, 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 b e c tá? só um minutinho, gente tá bom? tá claro isso? então se você pegar qualquer outro exemplo você vai ter esse tipo de procedimento para fazer descobrir as constantes resolvendo um sisteminha linear vamos tentar ver um exemplo com raiz complexa talvez né? ou bom vamos lá vamos ver um exemplo com raiz dupla e um com complexa então 2 vamos tentar calcular por exemplo a primitiva de 2x mais 1 sobre x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1 tá? dx então de novo aqui o grau do numerador já está menor que o denominador eu não preciso fazer a divisão tá? não vou errar de novo aqui mas eu preciso conhecer as raízes do denominador né? e nesse caso a gente vê que como a soma dos coeficientes do polinômio é zero isso garante que x igual a 1 é raiz tá? então esse cara eu já sei que eu vou conseguir escrever ele como x menos 1 vezes alguma coisa e aí eu vou ter mais dois fatores aqui ou um só se a raiz resultante não for complexa tá? então a gente divide o x3 menos x2 menos x mais 1 por x menos 1 pra ver o que sobra ali né? eu já sei que vai ser um polinômio com o resto zero né? porque bom x menos 1 é um divisor desse cara então aqui vai ser um quadro de grau 2 x quadrado resolve vai ficar menos x ao cubo menos x quadrado né? então vai dar sumiu também o x quadrado bom né? então vai ficar menos x mais 1 né? e esse aqui eu coloco menos 1 aqui já resolve minha vida esse cara menos x menos 1 dá zero acabou então o que que eu vejo? que esse cara eu posso pôr aqui um x2 menos 1 que é um polinômio de grau 2 que tem raízes né? e uma das raízes é exatamente o 1 então eu escrevo esse cara como sendo x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1 tá certo? então ele é uma raiz dupla né? o número 1 é uma raiz dupla e o menos 1 é uma raiz simples então o que que o o teorema lá me diz? tá então essa conta eu usei aqui né? o que que o o teorema das frações parciais me diz? que eu vou conseguir escrever esse cara como sendo alguma bom depois a gente calcula integral né? eu vou poder dizer que 2x mais 1 sobre x3 menos x2 menos x mais 1 vai ser como 1 é uma raiz dupla ele vai aparecer duas vezes aqui x menos 1 mais x menos 1 ao quadrado mais mais a outra raiz que é o menos 1 x mais 1 e eu vou ter constantes a, b e c aqui tá? dá pra calcular essas constantes? dá né? na hora que você for tirar se você for multiplicar tudo vai ficar ruim né? mas o o m, m, c vê que eu tô falando m, m, c, m, d, c entre polinômios por quê? porque a gente sabe fazer divisão né? se você tem o algoritmo da divisão isso é mais ou menos equivalente a conseguir calcular máximos divisores comuns e mínimo múltiplo comum como calculou m, m, c você calcula multiplica todo mundo e divide pelo m, d, c né? então esse x menos 1 ao quadrado ele tá aparecendo duas vezes aqui não precisa então isso o mínimo múltiplo comum é igual você faz com número né? você pega todos os fatores primos que correspondem aos polinômios irredutíveis e põe todo mundo com maior grau que aparecer é isso e aí quando você fizer essa continha bom, aqui vai dar a vezes x quadrado menos 1 né? quando eu dividir cancela um desse fica x mais 1 x menos 1 aqui mais x mais b vezes x mais 1 e aqui mais c vezes x menos 1 tudo ao quadrado tá? aí você vai ter desse lado é um polinômio de grau 2 tá? em princípio e aqui é um de grau 1 isso quer dizer o que? que o coeficiente dominante o termo de grau 2 aqui que vai ser a mais c a mais c é zero aí o termo de grau 1 desse lado que é quem? 2b menos 2c vai ser igual a 2 e o termo constante aqui que é a mais b mais c vai valer 1 nós vai ter um sisteminha 3 por 3 que você resolve e no final das contas achando a, b e c o que você vai ter é que a primitiva daquele quociente é isso aqui né? x menos 1 mais b sobre x menos 1 ao quadrado e você sabe calcular a primitiva de todo mundo aqui né? o que que vai ser isso? vai ser a vezes ln do módulo de x menos 1 aqui a segunda parcela a gente vai discutir daqui a pouquinho e a terceira é c vezes ln de x mais 1 mais inexorável constante de integração né? cara como é que integra isso? eu vou pensar que ele é um x menos 1 elevado a menos 2 né? aí você soma 1 no expoente então vai ficar menos b sobre x menos 1 né? derivada disso aqui é exatamente b sobre x menos 1 ao quadrado tá bom? vou trazer esse cara mais pra pertinho dúvida? a graça toda aqui é achar os a, b e c né? ó a graça não a parte mais chata né? resolver um sistema linear ali alguma dúvida? vamos ver um exemplo com um pouquinho mais chato com raiz complexa podemos passar pra esse aí seria o último e aí eu falo puxa já são 8,55 né? vamos ver se dá tempo de eu falar um pouquinho de integral imprópria e mostrar umas coisas curiosas que acontecem na vida se não for hoje eu falo amanhã tá? e aí por favor separem os exercícios que vocês tenham dúvida da lista porque a gente tem aula amanhã e na próxima segunda-feira só tá? e aí já entra a semana de provas de vocês e a nossa prova começa na sexta-feira tá? a propósito a partir de segunda vai aparecer no E-Disciplinas pra vocês o conjunto de instruções pra P2 então ela vai abrir às 7h30 segunda-feira às 7h30 da manhã já vão estar disponíveis as instruções e eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada e tirassem as dúvidas delas comigo pode ser durante a própria aula que a gente vai ter enquanto ela abrir ou depois no fórum por exemplo tá? na quinta não vai ter aula Vitória porque na quinta você vai estar fazendo prova de alguma matéria tá? ou pelo menos o calendário da Poli que a Poli me enviou foi reservado pra isso é vocês não tem mas não é uma coisa chata isso alguma outra turma pode ter né então de repente algum professor fica bravo que eu dei aula a mais e tal tem dessas coisas é em princípio tá suspenso o calendário não prever aulas a partir de quarta-feira tá? então é por isso só que eu não posso assim a gente não vai ter aula mas se você tiver alguma dúvida e colocar no fórum obviamente um de nós da equipe vai responder o quanto antes tá? vocês estão na verdade todas as turmas estão subutilizando demais o fórum né? é um momento que você tá estudando saiu da aula agora ficou com uma dúvida de repente você escreve lá e antes da próxima aula já tem uma resposta que te ajuda ou se não te ajudar você pode pegar a resposta do fórum e trazer pra gente discutir aqui também é uma ferramenta que é muito muito boa né? e a gente tem que usar com muito cuidado senão nós professores ficamos 24 horas por dia focadas em alunos de cálculo 1 e esquecemos os outros né? fora todas as outras atividades que a gente tem também podemos passar pro próximo exemplo? ele é um pouco chato de conta mas vamos dizer assim é faz bem fazer isso tá? é Isabela eu não sei se eu leio eu vou ler vai aqui estamos só entre nós da turma 10 é normal a pessoa ficar um pouco tímida né? de escrever no fórum que onde tem mil alunos assim mas eu não sei se a gente consegue fazer fóruns específicos pra cada turma por um lado tem essa timidez eu entendo eu não lembro se eu era tímido assim eu acho que não mas eu não tava muito preocupado com se alguém fosse achar que eu era mais burro do que ele porque eu com certeza era então não tem problema não ia sofrer com isso mas a vantagem é que você vai ter 10 professores de equipe podendo responder sua dúvida mais rápido né? agora se puder esperar também a gente deixa pra aula aqui não tem problema tá? essa aí aquela coisa que a gente não quer que aconteça né? o que que é vanade ou elemento químico Vitória? eu não sei então depois você explica mas o ponto é esse essa timidez às vezes eu entendo que tem todo um 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 ambiente de hostilidade entre alunos e de competição que pode criar esses ambientes desagradáveis né? experiências desagradáveis no convívio agora ah tá coisa do vanádio deve ser fórum de outra disciplina né? bom a vantagem é a seguinte é que se for muito traumatizante isso está documentado né? então as pessoas deveriam tomar muito cuidado com o que escrevem nos fóruns porque tem um registro e aí é passível de medidas legais inclusive então eu acho que a gente não precisa ter timidez porque se houver alguma resposta agressiva e se a pessoa se sentir ofendida ao me procurar como coordenador eu vou tomar as devidas providências tá? por exemplo eu dou uma dose de vanádio pra essa pessoa eu não sei desculpa não sei se isso é uma piada não sei se vanádio é alguma coisa que faz mal ou não eu lembro que eu vi uma vez isso na tabela periódica mas não sei nem o que ele faz tá? é mas bom vamos calcular integral que é melhor né? do que eu falar sobre elementos químicos que eu nunca vi na minha frente a minha única experiência de química foi tacar fogo no laboratório da escola quando eu joguei uma colher de sopa cheia de sódio na água né? foi meio traumático o teto deve estar preto até hoje lá então não me dei muito bem com química ao longo da minha vida né? vamos calcular essa primitiva aqui olha x quadrado mais 2x mais 3 ficou bonito aquilo lá viu? brilhava que era uma beleza brinquei com magnésio uma vez também que eu arrumei com um cara uma chapa de magnésio foi legal x quadrado mais 2x mais 3 sobre x2 mais 4x mais 13 tá? um jeito de produzir coisas que não tem raiz real é você carregar bastante no c né? você pega a parábola empurra ela um montão pra cima ou um montão pra baixo que ela deixa de ter raiz então vamos lá aqui são dois polinomes de grau 2 de novo primeira missão nossa é separar isso em um termo independente né? aqui como tem dois caras de grau 2 vai ficar uma constante mais um cara de grau 1 sobre o cara de grau 2 né? vou tentar fazer essa conta vai dar 2x mais 3 vamos dividir isso por x2 mais 4x mais 13 tá? obviamente isso aqui não tem raiz é cálculo delta pra ver isso vai dar 1 e aqui a gente vai ficar com a menos 2x menos 10 né? perfeito então essa primitiva ela vai se escrever como sendo a primitiva de 1 menos 2x mais 10 sobre x2 mais 4x mais 13 só pra mostrar pra vocês como a coisa muda um pouquinho de figura aqui tá? o de baixo é irredutível não tem o que fazer e aí você fala bom ah, então vamos lá pro teorema o que que dizia o teorema vamos voltar nele ah, diz que quando você tem um cara com grau 2 irredutível você põe no numerador um cara de grau 1 tá? isso resolve a sua vida? vamos ver eu olho aqui que que eu tenho um cara de grau 2 já com um cara de grau 1 em cima então justamente o que eu quero te ensinar é depois que você fez aquela fatoração e achou as constantes a e b do ax mais b que ficam no numerador o que que a gente faz, né? a gente faz o seguinte se aqui em cima fosse 2x mais 4 você saberia fazer? vamos vamos tentar ver isso aqui, né? se por acaso fosse se a integral de 2x mais 4 sobre x2 mais 4x mais 13 você sabe fazer? responde lá no no chat rapidinho não sei se veio a resposta ou não mas a gente sabe, né? se você vai no modo bem guloso vamos dizer assim e chama u de x2 mais 4x mais 13 quem que é o du? 2x mais 4 dx e aí fica fácil 2x mais 4 dx é du e aqui é u e essa aqui é moleza, né? ln do módulo de 1 mais a constante e portanto isso aqui ficaria sendo ln de módulo de x² mais 4x mais 13 que você como uma pessoa muito esperta sabe que dá pra ignorar esse módulo, né? porque é uma parábola de boca pra cima que não tem raiz esse valor é sempre positivo tá bom? então se fosse 2x mais 4 ia dar muito muito certo e por que ia dar muito certo? porque este 4 aqui é exatamente o cara que está aqui, né? certo? então vamos tentar vamos andar pra frente com isso aqui, né? separando as primitivas vai ser a primitiva x menos a primitiva de 2x mais 10 sobre x² mais 4x mais 13 e vai ser sempre assim, tá? você vai ter sempre um ax² mais bx mais c aqui em cima se eu tivesse no lugar do 10 o b corre pro braço tá bom? só fazer o que a gente fez aqui mas a gente não tem não tem 2x mais 4 mas tem 2x mais 10 o que eu faço? eu tô vendo um 2x mais 4 ali dentro que é o que? isso vai ficar x menos a integral de 2x mais 4 sobre x² mais 4x mais 13 tudo bem? mais 6, né? x² mais 4x mais 13 tudo bem? eu separei aquele meu termo de primeiro grau separei a componente afim dele, né? o termo constante de modo a obter aqui embaixo a derivada do de cima ah, se tivesse 3x² ah, se tivesse 3x² o que você faz? quando deriva é da 6x, né? então multiplica em cima e embaixo por 3 aí eu vou ter um 6x aqui depois você acerta a constante pra empatar com essa e ficou assim então isso eu já consigo escrever boa parte do problema assim, ó x menos esse carinha aqui eu calculei vamos chamar ele de integral 1 tá feito aqui então vai dar menos ln de x² mais 4x mais 13 mais essa outra integral aqui eu vou chamar de 2, né? vamos calcular ela ali embaixo e ver o que que dá aí tem uns truques hoje é uma aula de mágica integral de 6 sobre x² mais 4x mais 13 bom, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte é puxar esse 6 pra fora tá? que ele sai mesmo é uma constante na integral e aqui a gente vai usar um outro truque, né? se tivesse x² mais 4x o que que ia ser bom ter depois pra completar quadrado que a gente chama né? se eu quisesse escrever isso aqui como sendo x mais alguma coisa ao quadrado o que que ia dar, né? se eu ponho x mais a ao quadrado quanto que dá isso? isso é x² mais 2ax mais a ao quadrado, né? então pra dar o 4 ser igual a 2a o a tem que ser 2 então vai ser isso e aí quando eu escrevo assim o que que eu vou ter? vou ter x ao quadrado mais 4x mais 4 4 pra chegar no 13 tá faltando 9 tudo bem? e aí eu não sei se você já tá vendo vou apagar isso aqui isso é o que a gente chama de completar quadrados você vai usar bastante em álgebra linear isso e aí eu não sei se você tá vendo que isso aqui tá com uma pinta de alguma coisa que você já viu, né? pra refrescar a memória quanto que é a integral de 1 sobre 1 mais x²? isso aqui era o arco tangente de x, né? mas é constante essa é daquelas imediatas que a gente sabe derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x² muito bom então aqui eu tenho vai entre aspas 1x² só que em vez de ter somando 1 eu tenho somando 9 o que eu faço? puxa esse 9 em evidência puxa ele pra fora da integral vai ficar assim vai ficar 6 nonos vê se você concorda com essa passagem aqui falta o dx 1 sobre aí eu puxei um 9 lá embaixo então aqui vai ficar 1 aqui ia ficar x mais 2 ao quadrado sobre 9 esse 9 eu ponho dentro do quadrado e faço assim tá certo? se você abre isso vai dar x mais 2 ao quadrado sobre 9 mais 1 na hora de tirar o mínimo esse 9 que tá aqui vai cancelar com esse você volta exatamente pro que tava antes tá, e agora? agora ficou bom, né? por que que ficou bom? porque este cara ele depende do x em primeiro grau então eu posso fazer uma mudança de variáveis ou seja vou chamar u de x mais 2 sobre 3 e daí eu vou ter o que? que o du quando eu derivar isso aqui em relação a x dá 1 terço, né? tá bom? então o que que é o dx? o dx é 3 du tem os 6 nonos aqui e aqui vai ficar o que? u ao quadrado mais 1 e essa aqui é moleza então isso aqui vai dar o que? 3 vezes 6, 18 sobre 9, 2 e aí vou ficar com a integral de 1 mais u ao quadrado o que que é 1 mais u ao quadrado? arco tangente de u mais a constante e quem que era u? x mais 2 sobre 3 então 2 arco tangente de x mais 1 sobre 3 mais a constante tá? então tem um sinal de menos aqui, né? vamos arrumar isso a integral 2 a gente acabou de calcular é menos 2 vezes o arco tangente de x mais 1 sobre 3 mais a constante de integração sinal de menos aqui você põe dentro da constante tá tudo bem ops tá, arrumou tá claro? é uma dureza, né? mas você vê a integral de quocientes de polinômios faz aparecer logaritmos e funções trigonométricas tá bom? então esse é um método que a gente tem que a gente chama de frações parciais para calcular quocientes de polinômios se a gente tiver a gente não tem mais tempo arco tangente, Vitória muito bem tem palavras censuradas aqui o que que foi o Rafa Z ficou espantado com alguma coisa? não sei tá, usando esse método dá pra gente calcular, por exemplo a indefectível integral da secante tá deixa eu só indicar os passos pra vocês aqui como é que você usaria isso pra ficar um pouco menos artificial do que aquele multiplica em cima embaixo por secante mais tangente né se você vai calcular a integral da secante de x dx isso você escreve como sendo integral de 1 sobre cosseno que é o que ela é e aí fica muito mais natural multiplicar em cima embaixo por cosseno né do que por aquela coisa e por que que dá vontade de multiplicar por cosseno porque embaixo eu vou ter cosseno ao quadrado que é 1 menos seno ao quadrado tá bom e aí olha só o que você faz se você chamar u de seno de x que é o du cosseno de x dx e aí portanto essa integral vai ficar du sobre 1 menos u ao quadrado e essa aqui é um polinômio essa aqui você aplica frações parciais tá eu vou deixar esse eu vou deixar pra vocês terminarem amanhã a gente vê se vocês quiserem e aí você vai obter um resultado que não precisa ser exatamente igual àquele logaritmo da secante mais tangente e aí se vocês fizerem esse exercício e me mostraram a minha resposta a gente compara com o que vimos anteriormente pra deduzir coisas interessantes a gente consegue provar uma identidade trigonométrica não trivial a partir disso né calculando a integral da secante de duas maneiras diferentes tá então tenta terminar esse exercício pra amanhã amanhã a gente se vê às 9h20 se vocês fizerem esse exercício e mostrarem a resposta pra mim a gente conclui uma coisa interessante uma dúvida sobre um enunciado Vitória no exercício 5 da parte 2 deixa eu ver qual ele é exercício 5 da parte 2 tá você tem a área roxinha e a área verdinha né você quer descobrir exatamente eu quero descobrir qual é a linha horizontal que eu tenho que passar ali pra que a área roxa fique igual a área verde são duas cores diferentes tá bom então descubra o valor de C que deixa aquela reta horizontal Y igual a C definindo duas áreas iguais a área acima do gráfico e abaixo da reta C e a área abaixo do gráfico e acima da reta C né tem você tem que encontrar os pontos onde a reta horizontal cruza o gráfico da função 2X menos 3X ao cubo e aí você tem a região roxinha e a região verdinha conforme a altura C varia eu vou ter áreas verdes maiores que as roxas ou vice-versa em algum momento essas duas áreas vão ser iguais eu quero que você descubra o valor de C que faz isso tá ali a resposta é 4 números tá bom a gente pode resolver esse exercício amanhã também tá tenta ah tá eu não pensei em versão impressa mas provavelmente sim tá olha na tela a área verdinha porque ela é bem clara mesmo então a impressora pode não ter detectado essa cor tá é olha na tela e você vai ver é a região que tá no começo do gráfico vamos dizer assim acima da curva vermelha e abaixo da reta Y igual a C tá bom são duas áreas são duas regiões limitadas ali é a área delas que a gente tá falando tenta fazer esse exercício a gente pode discutir na aula que vem se vocês quiserem tá bom vamos parando por aqui já tá no horário de vocês a gente se vê então amanhã às 9h20 tá eu posso resolver esses exercícios discutir essa identidade trigonométrica aqui e falar um pouquinho de integrais impróprias que é quando a gente vai com no domínio até infinito tá bom e aí eu mostro uma coisa engraçada a respeito de áreas de superfícies e volumes tá bom então a gente se vê amanhã cuidem-se e cuidem de quem tá perto de vocês isso é muito importante e um bom dia pra todos até amanhã tchau 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 Tchau